Bem vindo a todos hoje estarei falando virtual boxe nós estamos emulando o windows 95 dentro do windows 7 para que serve esse programa suponha você tem um jogo um programa antigo que no sistema atuais não funcione aí é só baixar o virtual emular o sistema do jogo do programa e vocês vão estar abrindo aí seus jogos é antigo seus programas antigos está fazendo um review deles então já iniciou o nosso windows 95 vamos ver propriedades vamos ver algumas coisinhas aqui vamos proteção de tela esse windows ele está em espanhol e foi o único que consegui baixar vamos dar uma olhada aqui nas proteções de tela eu optei fazer a demonstração do windows 95 porque o sistema do car 6 do vídeo de volta ao passado e aí 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 vamos ver o meu computador temos aí nosso drive de disquete nossa unidade se nossos arquivos aqui já está ali os programas que nós precisamos e temos aqui o office 97 vamos fechar agora fecha fecha eu baixei um jogo dum vamos ver que mais ou menos o gráfico como é que era e aí e aí Os gráficos são muito diferentes dos dias de hoje Vamos aqui iniciar Configuração Painel de controle E é aqui que eu configurava Principalmente aqui o nosso molde da internet de escada Bom, vamos ver agora o MS-2 O jogo que nós vimos agora há pouco, o Doom, ele foi inicializado pela MS-2 Ok, vamos fechar e vamos ver o outro programa O Microsoft Word 97 Ih, na época isso aqui era o top E já tinha até me esquecido do clipezinho Esse clips, ele auxilia nós nas correções de textos Quando tem alguma coisa errada, ele bate na tela Bom, se nós clicarmos aqui nele, nós iremos aqui em opções Galeria E teremos mais opções de assistentes E teremos mais opções do clipe E teremos mais opções do clipe Bom, eu instalei o pacote Office E nós temos aqui, além do Word, temos o Powerpoint O Excel E temos também o Access Também iremos ver, agora Os jogos O conjunto de jogos do Windows 95 Foi os primeiros que eu joguei para computador E nós vamos crescer em número Fue o mundo Vamos ver o horizonte Nos tornamos a milhares E nós vamos crescer em número Agora eu vou fazer um desenho aqui no Paint Espero que vocês gostem O que vocês acharam? Ficou bom? Agora iremos acessar a internet Vamos ver se a internet funciona Nos dias de hoje Com o Windows 95 Vamos fazer uma pesquisa aqui no Google Tá aí pessoal Tá funcionando Vamos ver aqui 486 Melhor Computador 486 Vamos ver se A gente consegue pesquisar Ele deu um erro aqui Mas vambora ver Apertar o Enter Para ver se vai E lá Vamos, vamos Foi Aí vamos ver Quanto que está um computador 486 Nossa 200 reais Eita, muito caro É relíquia agora Vamos ver o outro Paint 486 133 500 reais No mercado livre Nossa Eita, vamos fazer outra pesquisa Ah não, esse aqui só está demonstrando Deixa eu ver o outro Calma aí, calma aí Paint 166 265 reais Vamos fazer uma pesquisa aqui de carro Carro Opala Vamos ver A internet no Windows 95 Como vocês podem ver Está funcionando bem Só que o site não abre por completo Porque o navegador é muito antigo Vamos fazer outra pesquisa Agora vamos pesquisar Disque Man Eu tive um quando eu era adolescente Descei agora Ver quantos tem aqui Para vender Ó Tem muitos ó Agora vamos ver Toca-fitas Puxa Esse é mais antigo ainda Agora vamos fazer uma pesquisa aqui De notícias Em 1993 Bom Como vocês podem ver O programa funciona perfeitamente A internet está funcionando Todos os programas nós vimos Aí está certinho Então Chegamos ao fim do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau